Oi, meu nome é Natália. Eu moro em Maringá, no Paraná, no Brasil. E quando os meus pais me disseram que eu vinha para o Canadá estudar, eu fiquei meio com medo. Mas quando eu cheguei aqui na boda, eu percebi que não era nem um bicho de sete cabeças. Quando eu cheguei aqui, eu gostei de tudo. Primeiramente porque o ambiente é muito confortável, faz você sentir como se você estivesse no Brasil. Eles são bem acolhedores e principalmente no dormitório, porque eu estou no dormitório, eles tratam você muito bem. Eles te chamam pelo nome, eles sabem informações pessoais de você e tudo mais. Então, a coisa que eu mais gostei em relação aos dormitórios é que você pode estar convivendo com pessoas do mundo inteiro. Você convive com gente da China, com gente da Arábia Saudita, com gente do México, com gente do mundo inteiro. Ou seja, é um crescimento intelectual incrível que você vai guardar para o resto da sua vida. É uma experiência única. Acho que é isso.